Sim, eu sei Jamais esquecerei O quanto eu sofri Pois não tinha Em quem confiar Como eu vivi Estava com o rio A correr no aviso eterno Sem poder voltar A correr no aviso eterno Sem poder voltar E valor Pela vida fui então Sem ter a paz O amor A esperança Quero reconhecer O meu Senhor Não tinha mais Amor Estava quase derrotado Pelos meus problemas Estava quase derrotado Pelos meus problemas Amor Mais como a flor A nascer depois da senha Tal como o sol No além No feliz amanhecer Em mim achei Do meu bom Senhor Trazendo o rio Falou Como a ponte Sobre águas Tu vai Ele me salvou Ele me salvou Ele me salvou Ele me salvou Eu Suiza A CIDADE NO BRASIL